Anúncio oficial da Caixa libera pagamento extraordinário de até 5 mil reais para aposentados do INSS, porém, não é para todo mundo, eu vou mostrar aqui para você quais são esses grupos e caso você aí esteja em um desses grupos, você vai poder receber também valores próximos a 5 mil reais, né? Cada aposentado vai ter ali o seu valor, porém, assista o vídeo até o final para entender do que se trata e de fato vê se você tem possibilidade de estar recebendo esses valores. Você vai entender tudo agora aqui nesse vídeo. Em parceria com a Caixa e o INSS, está acontecendo essa liberação de valores, tá pessoal? Então, assistam o vídeo até o final que eu já vou compartilhar com vocês. Boa tarde a todos caros amigos aposentados e pensionistas, sejam bem-vindos a mais uma atualização informativa hoje sobre a Previdência Social aqui do Brasil. Em nosso canal, nós trazemos aí vídeos todos os dias e hoje com uma notícia excepcional, com valor altíssimo, né? Confirmado pela Caixa Econômica Federal, em parceria com o INSS, eles oficializaram um pagamento extraordinário no valor de 5 mil reais. E neste comunicado aqui, vamos explicar para você quem é que vai receber isso, quais os motivos desse pagamento não convencional, não é comum isso acontecer, e também vamos dar detalhes aí e informações importantes para todos vocês que recebem benefícios previdenciários, certo? Então assista o vídeo até o final e agora eu já vou começar pedindo para a editora colocar na tela essa matéria para que você acompanhe junto comigo. Na tela. Esse pagamento, de acordo com a determinação da justiça, foi estabelecido em virtude de uma situação específica envolvendo uma aposentada que foi vítima de fraude em um empréstimo consignado. A Caixa Econômica Federal e o INSS foram ordenados a indenizar aposentada em 5 mil reais cada, como forma de compensação pelos danos morais sofridos. A situação, conforme reportagem do jornal Terra, em 18 de janeiro de 2024, revela que a idosa teve descontos indevidos em sua aposentadoria desde 2014, totalizando quase 20 mil reais. Então agora eu quero que você já aproveite o campo dos comentários aqui abaixo e deixe o seu comentário. Na sua folha de pagamentos, no seu empréstimo, está constando ali descontos indevidos, descontos que você não reconhece? Deixe aqui embaixo, nos comentários, para que a nossa equipe possa estar lendo e tentando ajudar a resolver essa situação. A justiça determinou a anulação do empréstimo fraudulento, ordenando que a Caixa restituísse os valores descontados indevidamente. Além disso, a decisão estabeleceu a indenização por danos morais, evidenciando a responsabilidade tanto da Caixa quanto do INSS no ocorrido. Vale ressaltar que a aposentada teve seu nome incluso em cadastro de proteção do crédito devido à dívida resultante da fraude, pessoal. E como a gente sempre fala aqui, é crucial que todos os aposentados, pensionistas, estejam cientes de seus direitos diante de situações semelhantes a essa, buscando ressarcimento e indenização de descontos indevidos. Então, se você estiver passando por um problema desse, estiver tendo descontos no seu pagamento, eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe um comentário aqui, explica para a gente qual é a sua situação, porque, claro, a gente vai sempre procurar ajudar os aposentados e pensionistas, certo? Pessoal, antes de finalizarmos aqui, eu vou lembrar a importância de todos vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e sempre fazer esse procedimento. A gente pede e repete várias vezes durante o vídeo para que você realmente se inscreva aí, que é importantíssimo. Vamos lá, pessoal, falar também de pagamentos para os aposentados e pensionistas do INSS. Os pagamentos, então, do mês de janeiro, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui, eu vou falar para vocês, na verdade, quais são as datas e também vou abordar a questão aqui de 13º salário, notícia bomba, né? Acabou de sair e eu já vou compartilhar com vocês também o que se saiu hoje a respeito do 13º salário do INSS, beleza, pessoal? Então, para quem recebe até um salário mínimo, pessoal, o NIS final 1 vai receber aí no dia 25 de janeiro, NIS terminado em 2, dia 26, NIS terminado em 3, dia 29, NIS terminado em 4, dia 30, NIS terminado em 5, dia 31, NIS terminado em 6, dia 1 de fevereiro, NIS final 7, dia 2 de fevereiro, NIS final 8, 5 de fevereiro, NIS final 9, dia 6 de fevereiro, e NIS terminado em 0, dia 7 de fevereiro, esses são os calendários, essa é a data para quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe acima de um salário mínimo, os NIS finais 1 e 6 recebem no dia 1 de fevereiro, 2 e 7, 2 de fevereiro, 3 e 8, 5 de fevereiro, 4 e 9, 6 de fevereiro, 5 e 0, no dia 7 de fevereiro, pessoal, você pode consultar também essas e outras informações através do aplicativo do meu INSS e também o site meu INSS, beleza pessoal? E vamos falar aqui pessoal, sobre o 13º salário, notícia que acabou de sair aqui no jornal fdr.com.br, falando, urgente, o 13º não será pago de forma antecipada em 2024. Muitos aposentados e pensionistas aguardavam ansiosos, muitos canais do YouTube, inclusive eu, acreditavam na antecipação, porém, eu ainda vou averiguar essa notícia, eu não vou confirmar para vocês, mas o jornal fdr.com.br já está dando aqui como cancelada essa possível antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Atenção, repito para vocês, o jornal está postando aqui o cancelamento da antecipação do 13º salário. Eles colocam aqui, de acordo com o jornal Valor, ao questionar o INSS sobre a possibilidade de adiantamento do 13º, o Instituto respondeu que por hora não há planos de antecipação. Dessa forma, o jornal coloca aqui, seguindo a legislação, o pagamento dele acontecer em agosto e novembro. A primeira parcela em agosto, a segunda em novembro. Então, segundo o jornal Valor, o jornal Valor, questionaram o INSS e o INSS falou que não estão, não há planos de antecipar os pagamentos em 2024. Agora, eu quero saber de você. Você acredita nisso ou não? Você acredita que não haverá antecipação ou acredita que haverá antecipação? Inclusive, eu tenho aqui já a tabela com as datas, caso não aconteça essa antecipação e eu vou falar para vocês agora. Para quem recebe até um salário mínimo, caso não aconteça essa antecipação, o INSS terminado em um, para quem recebe até um salário mínimo, seria pago lá no dia 26 do mês 8. Depois, o INSS terminado em dois, no dia 27 do mês 8 e acaba lá para o INSS terminado em zero no dia 6 do mês 9. Isso para quem recebe até um salário mínimo. Acima de um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 2 do 9 e terminam no dia 6 do 9. Isso, a primeira parcela. A segunda parcela começa então no dia 25 do 11, terminando no dia 6 do 12, para quem recebe até um salário mínimo e acima de um salário mínimo da segunda parcela, começando no dia 2 do 12 e terminando no dia 6 do 12. Isso, caso não haja antecipação. Esses são os calendários de pagamento do 13º salário, caso não haja antecipação, seguindo ali a legislação brasileira, essas serão as possíveis datas de pagamento. Lembrando, novamente, pessoal, não é uma notícia que está de forma 100% oficial, porque o governo nem o INSS publicaram ainda nada a respeito disso. Quando foram questionados, o INSS apenas respondeu que não há planos de antecipação agora em 2024, não há planos de pagar antecipado em 2024. Pode mudar isso? Vamos aguardar. pode ser que mude, porém, por enquanto, o que nós temos é isso. Notícia publicada pelo jornal, repito para você a fonte, para você pesquisar, www.fdr.com.br. Notícia também tirada do site, do jornal Valor, que questionaram o INSS. Então, pessoal, essas são as informações que a gente tem até o momento. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você é favorável ou não a uma possível antecipação do 13º salário. A gente já viu que o público do INSS e os aposentados estão bem divididos. Uns querem, outros não. Então, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. No mais, é isso, pessoal. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.